Seja amor como se não houvesse amanhã Pode ter tudo e nem tudo que se tem está ao alcance das mãos Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar Chega pra cá então que eu vou te dar um plá Vamos lá, vamos lá, ué cá, que é hora de acordar Sei que cê tá aí, todos estamos na luta Cê tem uma boca e dois ouvidos, filhão, então escuta A coisa aberta, cê já quer meter o pé Vai me dizer que cê prefere o ódio ao amor, neguinho, corre Seja amor não torre, amor vai no coração Pode dizer então Cê diz que amor não torre, amor vai no coração Cê diz que amor não torre, amor vai no coração Mais uma vez Cê diz que amor não torre, amor vai no coração Então, mais uma vez o bem vem correndo por fora Sem novela, fera, agora chegou a nossa hora Disfarça e chora, mas não corre da treta E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta Meu cara amigo, me acompanhe por favor É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo Esse é o jogo, brincou com fogo O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos O legal agora é tirar onda de careta Diz que não fuma maconha, mas se junta com os picaretas Julgando os outros, metendo o pau Eu sei que amor faz o bem, eu sei que amor vence o mal Eu sou daqueles que são chamados de loucos Mas quando entro no jogo, não se contentam com pouco Dado o recado, não entra em parada errada Sem essa de pecado, então vem comigo, molecada Você diz que amor não torre, amor vai no coração Pode dizer assim ó Você diz que amor não torre, amor vai no coração Você diz que amor não torre, amor vai no coração Mais uma vez Você diz que amor não torre, amor vai no coração Seja amor como se não houvesse amanhã Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte Quem foi que diz que não existe amanhã E se esse amor ainda tá lá, aí cê é um cara de sorte Você diz que amor não torre, amor vai no coração Você diz que amor não torre, amor vai no coração Você diz que amor não torre, amor vai no coração Você diz que amor não torre